Nós vamos falar agora de eleições, tá? Hoje é dia de debate em muitas cidades, mas tranquilamente o maior palco era São Paulo. Por isso que a gente falava da importância do Kim ser candidato, tá? Se o Kim estivesse nesse debate, o Kim ia destoar pela qualidade dele, mas qualidade por si só não adianta nada. Ele tem que ter uma capacidade de convencimento, oratória, língua afiada, cérebro muito veloz. Isso ele tem. O Kim consegue brigar com a qualidade de um Pablo Marçal e consegue expor ideias com um projeto bom, com a qualidade que nenhum outro tem. Então, era importante estar nesse palco, mas o partido dele, que disse o seguinte, União Brasil será um partido de relevância nacional, decidiu ser cupincha do Nunes. O partido dele é um partido menor que está podendo. Então, assim, é isso. Então, o que vai representar o projeto nacional do União Brasil é o Nunes. Que eu já vou fazer minha primeira previsão. Anotem aí, porque eu erro todas. Tirando as grandes previsões, assim, sobre o Bolsonaro, que vocês viram, as minhas previsões recentes são uma desgraça. Eu fiz uma aposta com o Renato que o Brasil não ia ganhar nenhum ouro na Olimpíada e ganhou dois. Eu fiz a aposta com o Renato que o Marçal não seria candidato e ele é. Então, assim, eu tô errando aí, eu tô perdendo. Então, eu vou fazer as minhas apostas de hoje pra vocês me cobrarem na live amanhã. Pode ser? Aposta número um. Nunes será trucidado. Os outros quatro candidatos, Boulos, Datena, Tabata e Marçal, têm interesse direto em esvaziar esse eleitor que é despolitizado que vota no Nunes. Tem um percentual de eleitores bolsonais que votam no Nunes? Tem. Esses caras o Marçal vai puxar. Agora, tem um eleitor despolitizado que mora nas periferias, mais velho e tal. Esse cara declarou voto no Nunes. Muita gente. Muita mesmo. Por isso ele vinha liderando as pesquisas. Esse aí é um eleitor frágil. Todo mundo vai querer pegar esse eleitor. Quem hoje tem, eu acho, mais energia pra buscar o eleitor do Nunes? Vou surpreender vocês. Quem você acha que é, Riso? Do Nunes? É. Eu falei, o eleitor frágil, mais pobre. O Boulos. Ou não? Tabata? Já sei, já sei, já sei. Marçal. Não! O Datena! Errei os três. Errei os três. O Datena. Tô pior que você, Renan. O Datena. Pra mim, o Datena busca muito esse eleitor. E pra mim, a candidatura do Datena tem a ver com isso. Tanto que o Datena já deu uma esvaziada no eleitor do Nunes. Eu acho que o Datena vai bem... Quer falar da pesquisa hoje que saiu? Desculpa. Quer falar da pesquisa que saiu hoje? Saiu, né? Uma Atlas. Podemos falar. Mas eu vou jogar minhas previsões. Dois. Marçal vai muito bem. Matei. Agora é a aposta, hein? Tabata no X1. No X1 contra o Marçal, ela vem levando vantagem. Eu acho que a Tabata, especialmente contra o Marçal, ela vai bem. E eu acho que dentro do campo da esquerda, a Tabata vai crescer, porque ela vai conseguir ir muito bem contra o Marçal. Enquanto que o Boulos, não. O Boulos tem muito mais telhado de vidro pra apanhar da... Chegou, sim. Quinto clube. Vamos fazer o primeiro sorteio. Drax, bora. Já vou botar o óculos. Tá? Então, a pesquisa saiu agora uma... E no geral, acho que, infelizmente, o Marçal sairá como vencedor. O Janones, que é outro especialista no mundo marçalesco, né? Ele falou, Pablo Marçal já está no segundo turno de São Paulo. Guardem esse tweet, só pra deixar registrado. Postei antes do primeiro debate. E deixo 10% de chance para a possibilidade de vitória do mesmo no primeiro turno. Vamos ver. Eu acho que ele tem uma rejeição muito grande. E essa rejeição só vai aumentar. Depois a gente vai comentar a notícia que saiu hoje na Folha. Mas, sim, ele é um cara volátil. Quem tem volatilidade pode cair, mas pode subir muito. E ele está no momento dele. Ele está vivendo bem o momento dele. Eu tendo a achar que o... A Folha Nunes vai mal. Datena vai médio. Marçal vai bem. Tabata vai bem contra o Marçal. E Boulos, pra mim, é uma incógnita. Boulos, pra mim, é uma incógnita. O cenário, da forma como ele está montado, ele vai permitir certas coisas. Por exemplo, Marçal vai muito pra cima do Boulos. A Tabata, a meu ver, vai muito pra cima do Marçal. Todos, em geral, vão pra cima do Nunes. E o Boulos vai querer ir pra cima, imagino eu, do Nunes. E o Datena vai pra cima do Nunes. Porque eu já estou sabendo que o Datena vai pra cima do Nunes. Pelo menos me falaram. Então, num cenário desses, o Nunes tem muito a perder. E todos ali, marginalmente, têm a ganhar. O Marçal tem muito a ganhar. E o Datena, se fosse bom, teria muito a ganhar também. Mas, veremos. O que você acha? O Datena está sendo lançado só pra derreter o Nunes? E depois ele apoia... É o que eu soube. Alguém? É o que eu soube. Tanto que essa pesquisa... Vamos botar pesquisa aí. É uma pesquisa em que o Boulos está com 32 e o Nunes está com 25. E aí, o Datena, o Marçal e a Tabata estão empatados. O Marçal rouba um pouco de voto do Nunes, bolsonarista. E o Datena rouba voto direto do Nunes. Então, pro Nunes, a situação atual é bem ruim. Bem, bem ruim. Esse é um ponto que eu queria comentar com vocês. O Marçal, ele depende muito dos desempenhos em debate pra ele crescer. Porque ele não vai ter tempo de TV. E desde que ele lançou a candidatura dele, a pré-candidatura, coisa de dois meses atrás. Se vocês repararem direito, ele não cresceu nas pesquisas. Você parou nisso? Não houve o crescimento. Então, assim, cadê o fenômeno? O fenômeno, acho que pra ele furar a bolha, ele precisa do debate. Ele vai precisar ir muito bem no debate. Porque, preciso lembrar, ele não tem tempo de TV. E segundo, ele vai revelar algumas coisas bem pesadas. Ele disse que temos... Vamos usar o termo técnico. Que existem, pelo menos, dois candidatos cocainômanos ali. Mas, falando deste universo que envolve refino e uso de entorpeção, recentes, brancos e quase farináceos, né? Você viu que saiu aí, né? A Folha acabou de revelar um negócio, assim, no dia do debate. Algo que vai... Assim, o riso. Vai ser usado pelo... Se eu sou o bom... Vai. Ó, Marçal. Olha o envolvimento. Cara, vamos lá. Escolheram hoje pra... Só antes do react isso aqui, Renan. Pessoal perguntando no chat. Vai ter live deste canal? Vai. Do debate. Vai. Eu vou participar, o Arthur vai. É super live, aliás. Super live, Renato. Renato, Amanda. É. Então vamos ver isso daqui? Bora. Eu sou o Tom André. A turma não sei se vai te contar aí. Esse é o meu trabalho. Entendeu? Então, o próximo agora a gente vai botar o... Ficar acima dele. Depois de março. Esse é o meu... É o seu dia-a-dia. É o meu dia-a-dia. Entendeu? Como que é o que estava na frente nossa ali? Como me chama? Você falou que conhecia. É o Marcos. Mas eu não... É... 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 É até bom você falar que conhece, porque... Eu não... Assim, eu sei que conheço ele, mas eu não... Não tem o Piauí? Ele nosso, o Chefeão lá. Porque... Ele é a voz abaixo. Você falou que conhecia e todo mundo olhou assim. Até os meninos se espelharam. É... E ele até correu. E ele até correu. Eu falei assim... Mas ele é a voz dele. Ah, tá. É que as outras coisas eu nem imagino. Mas é nesse tipo aí. Não, mas eu... É que eu pensei que seria coisa de política. Não, nunca mexeu com política. Ele estava vindo. Hoje ele veio ainda falando. Eles ligaram comigo, né? Lá dentro da cadeia. Eu estou trabalhando na tua avalanche. Eu gosto de motorista. Virei motorista. Não gosto de política. Não gosto. Tem mais, né? Tem mais? Em agosto, o ex-presidente é o cara que me ajudou a fazer isso desde março. Tem, né? Com o Alexandre e tal. Quer dizer, ninguém imaginava a minha intervenção. Então nós construímos isso. E eu vou te mostrar as peças aqui. Eu trocando zap zap desde março. E você não falar assim. Depois de pronto, todo mundo fala, né? Eu te mostro o certo antes. Paulo, talvez a gente vai ter um candidato, talvez vai ter um candidato estadual mais votado. Mas aí se você olhar no meio, nós temos chance de ganhar? Não. Mas é quando eu for o segundo turno. Entendeu? Não, não adianta entrar com... Ele foi o depaço estadual mais votado em São Paulo. Um dos mais votados, né? Ele faz 300 mil votos para estadual. Só que eu sei que eu não ganho. Mas aí eu tô com o que a turma falou. Põe ele que depois a gente senta e... Vocês entenderam esse cara? Lembra que eu falei que um cara... Quando o Marçal começou a nos atacar, eu falei... Marçal, o Arthur também publicou na rede do Marçal. Marçal, você xinga a gente aqui, mas você manda o presidente do teu partido vir aqui no nosso escritório conversar conosco. Eu reconheço essa voz. Eu tive com esse cara e nós conversamos por duas horas e meia. E eu tenho as imagens aqui das pessoas chegando. Tenho tudo se precisar. Eu não revelo conversas porque eu não sou uma pessoa deselegante. Não faz parte da minha índole. Mas o que eu posso falar... Esse cara é sim o presidente do partido. Todo mundo sabe. Este cara é sim uma figura... Eu vou colocar aqui... Curiosa. Curiosa. E ele está tentando captar o maior número possível de candidatos para o PRTB passar da cláusula de barreira. O foco dele é que o PRTB passe da cláusula de barreira porque ele acabou de se apoderar do PRTB. Mais coisas eu não direi. Mais coisas eu não direi aqui para vocês. Mas o que eu digo é o seguinte. O Pablo Marçal, em alguma medida... Ele é apresentado como carro-chefe do projeto. É o carro-chefe do projeto, inclusive, para presidente em 2026 do partido. O partido está tendo que optar várias pessoas para colocar lá, pensando, imaginando soltar essas pessoas para deputado federal. Porque um cara desses, que é um mercador que se torna... Um mercador que se torna dirigente partidário, um cara quer o que um Valdemar quer, o que um Ciro Nogueira quer. Quer fundão, quer possibilidade de nomear ações, quer participar das grandes discussões do Brasil. Então é um cara que é um cara desqualificadão, que vai ocupar essa posição, entendeu? É isso. Agora sim. Opa, isso aí é da onde? Interessante, né? Isso aqui é do Clube MBL, nosso Telegram ali, de 28 de junho. Então, 28 de junho, o Clube MBL. A coluna obteve com exclusividade a gravação de uma reunião entre o atual presidente nacional do PRTB, Leonardo Alves Araújo, também conhecido como Avalanche, e Tiago Brunello, membro da família fundadora do partido, que hoje aposta na candidatura de Pablo Marçal para a Prefeitura de São Paulo. Na reunião também estão presentes Tarcísio Escobar, indiciado por associação ao PCC, e Marcos, escrito no áudio como subalterno direto de André do Rap. Logo no início da conversa, Avalanche já se gaba de ter feito uma interferência externa no TSE para assumir o comando da legenda, mesmo antes da eleição. O atual presidente do PRTB também destacou sua influência sobre o Rodrigo Pacheco, que teria sido um dos contatos que ajudou na soltura de André do Rap. Ele também incluiu no mesmo balaio a intervenção de Michel Temer, particular com o Alexandre de Moraes, sobre a composição do partido. Sem citar diretamente Marçal, Avalanche ensinou que teria candidato à Prefeitura de São Paulo, mas até... Clube MBL, dia 28 de junho. Você sabendo antes, você sabendo mais. Caramba! Clube MBL, dia 28 de junho. Clube MBL, dia 28 de junho. Clube MBL, dia 28 de junho.